Metrópole Entrevista Ela é diretora médica Bom, vamos começar falando com a Frana Frana, queria que você falasse do Monte Tabor É uma dissidência completamente à parte do Hospital São Rafael É um outro corpo, correto? Porque muitas pessoas ligam o Hospital São Rafael ao Monte Tabor Isso não existe Monte Tabor é uma coisa, São Rafael é outra Queria que você explicasse para que a população começasse a entender Bom dia às duas, viu? Sejam bem-vindas Bom dia, bom dia, Eduardo Bom dia a vocês da Rádio Metrópolis Eu sou Laura Ziller Queria dar um primeiro flash, inclusive, a respeito do Monte Tabor O Monte Tabor existe desde 1974, aqui em Salvador Sempre muito ativo na parte hospitalar e também na parte social Hoje estamos num novo momento, porque naturalmente se tem uma participação só minoritária no São Rafael Que sempre, com a sua imagem naturalmente preponderante Sempre englobou o que era também na parte social do Monte Tabor Na realidade, hoje o Monte Tabor, separado do São Rafael, precisa ter um realce na sua atividade social, filantrópica Que desde 1974 está sempre tocando e levando adiante Seguindo o mandato desde o início e de ensinar e curar Então, na realidade, sempre se trabalhou nestas bases E naturalmente, a parte preponderante até agora foi sempre área de saúde Que continua em pequena parte hoje e se espera desenvolver no próximo futuro Mas tem também o atendimento no Centro de Tratamento de Doenças da Coluna Na escola de Ludovica, com todos os cursos de primeiro emprego e da área de enfermagem E também todo o programa de Nova Esperança Que é o programa socioeducacional naquele bairro de Nova Esperança E também continuamos com a Missão Barra no setor baiano Atendendo aquela população mais pobre e mais esquecida Então, este é um pouco um flash rápido do Monte Tabor Que hoje deve ressaltar nas suas atividades sociais Que vão sempre mais aumentando e desenvolvendo Em um futuro que com certeza nos contará muito sempre Na área de saúde e de educação Eu vou passar a palavra à Frani Que vai apresentar o que é a parte dos cursos E estamos disponíveis para qualquer pergunta Opa, um abraço, viu? Muito obrigado, foi um depoimento muito bacana Agora as pessoas estão conhecendo essa obra importante do Monte Tabor Eu queria perguntar, obrigada Laura, Ronzini Que vai estar com a gente também aí E a Frana Gomes, a pedagoga, a Frana Queria que você falasse dessa missão que vocês têm De prestar atendimento 100% gratuito para a população Como é que é essa obra? 100% gratuito à população 1.220 atendimentos A população carece de uma saúde muito forte, não é? E vocês estão vindo com muita força para isso aí Isso é importante para o estado, para o município Onde é que vocês estão localizados? O que é que vocês atendem? E a missão de vocês aqui, do Monte Tabor? O Centro Ludovica... Bom dia Bom dia, bom dia O Centro Ludovica, ele fica em São Marcos Aqui na comunidade mesmo A gente hoje está ofertando seis cursos totalmente Com bolsas 100% para a comunidade Objetivando realmente fortalecer esse trabalho social Que é feito pelo Monte Tabor Que é pautado no ensinamento para atender ao próximo Para que a gente possa realmente criar profissionais capacitados Para esse suporte, para essa assistência Então o objetivo hoje dos nossos cursos É formar profissionais, capacitar para o mercado de trabalho Na área de saúde E também aperfeiçoar aqueles que já estão na área de saúde Que são os enfermeiros Hoje nós estamos oferecendo seis cursos São dez vagas em cada curso Temos o curso de cuidador de idoso Agente de higienização Camareira Copeiro dietista E recepcionista Voltado para esse público de formação E temos a capacitação de aperfeiçoamento Que é para os técnicos de enfermagem Que é a atualização em UTI Então as pessoas podem acessar o site do Monte Tabor Na parte do Centro Rodovica Lá tem um edital Com todos os critérios que nós estabelecemos Para essas vagas gratuitas E maiores informações também Podem ser adquiridas através do WhatsApp Que é ligado lá ao nosso centro Que é o 997260077 Vou repetir 997260077 Então através do site e desse WhatsApp As pessoas podem adquirir maiores informações conosco Pois é, tem também Eu queria que vocês falassem das obras do Monte Tabor Que obras são essas? E onde atende? O que faz? Veja bem Temos o Ambulatório Social Luiz Verzei Que está sempre nesta mesma localização em Pau da Lima O Centro de Tratamento de Doenças Venosas Também na mesma área Ele é o Centro de Socio-Educação Em Nova Esperança Perto da SEASA Mais perto de Simons Filho Onde são atendidas crianças em creche Mas também Pre-adolescentes Para oficinas de informática E estamos programando Para o próximo ano também Uma recuperação escolar Para todas aquelas crianças De 6, 7 anos Que não tem vaga Em escolas próximas E também prejudicadas Por estes 2 anos De parada escolar Naturalmente Precisam de um reforço E de uma alfabetização correta Tem também Tem também O Centro Missão Barra Que é um grande projeto Desde 92 Praticamente Que estamos tocando No sertão baiano Onde vão médicos E enfermeiros A cada 40 60 dias Naturalmente Naturalmente Prejudicados Neste período De pandemia Mas vão retomar Agora em janeiro Possivelmente Que atendem Todo aquele sertão Área rural Depois do município De Barra Barra do São Francisco É um trabalho Riquíssimo E que já foi Premiado Como O prêmio De bandeirantes Da saúde Muito bom Que nos glorifica Muito Me honra muito Mas sobretudo A grande satisfação Que se tem De atender Esta população Mais pobre Que de todas as maneiras Se sente gratificada E se sente Realmente gente É E toda obra social Ela é interessante E muito bem-vinda Somente no período de junho Estou lendo aqui o release De junho a novembro deste ano Um total de 1.220 atendimentos Foram realizados Sendo 889 consultas 259 ultrassonografias E 72 ecocardiogramas É muito hein O ambulatório atende pessoas De qualquer bairro de Salvador Para ter acesso Aos serviços da unidade Eu vou deixar o telefone aqui Porque agora a população Vai ligar e muito É o 3409 81 25 3409 81 25 Eu quero agradecer A Laura Ronzini Diretora médica E a Frana Gomes Muito obrigado As duas E voltem sempre Com mais notícias E que essa obra social Da Monte Taba Não termine nunca Porque O social É tudo pra gente Porque o povo Carece de muita saúde Carece demais A gente está vendo O que está acontecendo aqui Esse surto de gripe Mais covid A saúde nossa Está defiando E quando aparece Uma empresa séria Idônea Como a de vocês Nós temos que vibrar E que aplaudir muito Muito obrigado As duas Obrigada Obrigada Eduardo Nós já tivemos Grande atendimento Na área hospitalar Então se espera No futuro Realmente retomar Os mesmos passos E se realmente Poder ter disponibilidade Maior Verso a população E o estado E a prefeitura Ok Muito obrigado Oi Frana Muito obrigado A você Obrigado Eu queria Colocar aqui O nosso endereço Nós ficamos Na rua Pastor José Guilherme de Moraes 209 Pau da Lima Próximo ali Ao O Marcos Atacado Então Essa é a nossa Localização Ok Muito obrigado E tchau Tchau Um abração